Não importa o tamanho ou formato do seu evento, há um lugar perfeito para ele. Centro de Convenções do Centro Universitário Senac Santo Amaro. Uma infraestrutura completa, com ambientes sóbrios e modernos, climatizados com infraestrutura de áudio e vídeo. O Auditório 1 conta com moderno sistema de iluminação, palco amplo, duas cabines de tradução simultânea, dois camarins individuais e dois coletivos. Já o Auditório 2 é uma opção compacta para eventos de pequeno porte. Em um espaço versátil, os Auditórios 3 e 4 podem ser facilmente unificados ou divididos por sua parede retrátil ou acústica, proporcionando montagens personalizadas para o seu evento. O foyer é um espaço amplo, de pé direito duplo, útil tanto para a realização de branchas e coffee breaks, quanto de feiras e exposições. Como apoio para seu evento, temos a cozinha, e possui saída de bar com acesso ao foyer. Também temos a Copa Superior, que atende ao mezanino. São cinco salas multiuso com diversas opções de montagens e uma sala com computadores conectados à internet. Outras instalações e facilidades do Centro Universitário Senac Santo Amaro também se encontram disponíveis para locação. As possibilidades de seu evento se tornam praticamente infinitas. Estamos localizados em uma região com fácil acesso a hotéis de diversas redes hoteleiras, importantes centros comerciais, ao aeroporto de Congonhas e principais vias de acesso, como a Marginal Pinheiros, Washington Luiz e 23 de Maio. E possuímos estacionamento conveniado em nossas dependências. O espaço que seu evento precisa está aqui. Centro de Convenções do Centro Universitário Senac Santo Amaro.